Olá, esse daqui é o Cássio DW290, um modelo com design diferente e super resistente, mas que ficou conhecido como Missão Impossível. É, ele aparece no primeiro filme da série Missão Impossível. Vamos saber tudo sobre ele aqui nesse vídeo. Olá, eu tenho uma dica incrível para você que quer aprender e se desenvolver. É o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, além de entrevistas com personalidades que atuam nessa área. Você vai encontrar o podcast Descomplica TID aqui no YouTube, no Spotify e também no Apple Podcasts. Eu estou deixando na descrição desse vídeo os links para que você acesse agora mesmo o podcast Descomplica TID. Não perca! Olá, nesse vídeo nós estamos trazendo mais um relógio icônico da Cássio. Esse aqui é o DW290, também conhecido como Cássio Missão Impossível. Mas por que ele é conhecido como Cássio Missão Impossível? A gente já vai contar essa história e vamos falar também de por que ele é um dos relógios mais desejados também da linha Cássio. Muita gente gosta muito desse relógio. Você vai encontrar muitas referências falando muito bem dele. Bom, mas antes da gente entrar nesses detalhes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Eu estou colocando links para a compra dele. Ele não é um relógio fácil de encontrar. Ele é um relógio que já não é mais produzido, mas você consegue encontrar modelos novos ainda. Estou deixando links aí de lojas que estão trazendo esse relógio. E aproveita que você dê uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Deixa seu like nesse vídeo, seus comentários, suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. E aqui é isso que nos ajuda a trazer novidades. Começando aqui, todas as semanas. Bom, o que a gente tem de informação na caixa? Pouca informação. Somente aqui uma etiqueta com número de série, né? Esse aqui é o DW290. A variação dele é 1VSCB. E ele tem o módulo USA, né? O módulo 3231. Bom, vamos dar uma olhadinha nele enquanto a gente fala um pouquinho da história desse relógio. Por que ele é conhecido como Cássio Missão Impossível? E por que ele é tão desejado? Esse modelo aqui, ele foi lançado em 1995. E exatamente no ano seguinte, foi lançado o filme Missão Impossível. Onde o personagem principal, o Ethan Hawke, que é vivido pelo Tom Cruise, utiliza esse relógio. Tô colocando algumas imagens extraídas do filme aí pra vocês darem uma olhadinha. Então ele se tornou conhecido como Cássio Missão Impossível. E isso, claro, ajudou aí nas vendas e ajudou muita gente a querer ter um relógio desse. Aqui a gente já pode ver o jeitão dele, né? Então já vamos olhar em detalhes. Aqui nós temos algumas informações. Que ele tem o background com o eletroluminescente, que é aquele que ilumina toda a tela. Ele tem alarme diário, ele tem countdown, tem timer. E ele resiste a 200 metros embaixo d'água. Ele tem aqui o manual, né? Esse suportezinho dele, que pode ser utilizado aí pra quem coleciona, ou quem gosta de guardar o relógio, né? Num armário, alguma coisa assim, ele pode ficar nesse suporte. Bem, o manual dele, como ele não foi feito pra importação global, né? Ele tem somente inglês, ele tem espanhol e ele tem aqui o francês. Então você pode utilizar aqui a linguagem que ficar mais adequada pra você, né? Na internet, se você utilizar, procurar pelo módulo 3231, você vai encontrar outras variações do manual. É possível até que você encontre alguma variação traduzida para o português, né? Mas aqui ele é um relógio de utilização simples, né? Ele não tem muito mistério, ele segue o padrão dos principais relógios da Casso. Aqui nós temos um folhetinho de garantia dele. E nós podemos, então, agora dar uma olhadinha no relógio. Ele tá aqui com um plástico de proteção. Bem, olhando o corpo dele, então, né? Ele é um relógio com corpo em resina. Ele tem um tamanho grande, né? Se nós pegarmos aqui um modelo da linha 5600 padrão, ele é um pouquinho maior, um pouco mais comprido, né? A caixa dele aqui. E, assim, eu diria que é um pouquinho a coisa mais larga devido ao formato dele. Ele tem esse formato aqui, que ele tem, seria um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, né? Ele é um octógono aqui, mas ele é um pouco expandido aqui pela parte central, né? Então, ele tem um desenho um pouco diferente aí do que a gente tá habituado, né? Aqui ele tem inscrições do Electroluminescence, que é a UEL, que é o Illuminator também, e resistente à água, 200 metros. Nós temos esse botão aqui, que tem a principal função de acionar aqui as funcionalidades dele, né? Os cronômetros, detaibers e tudo mais. O botão de mod e o botão de ajuste. Vejam que os botões são metálicos, e eles são bem fáceis da gente pressionar, exceto o botão de ajuste, que ele é mais afundadinho aqui. Isso pra evitar que você pressione sem querer, né? Mas é um relógio que tem um desenho bonito. E graças aí à fama que ele ganhou, né? Participando do filme Missão Impossível, ele já foi visto no pulso aí de muitas celebridades, né? Eu tava vendo aí uma matéria dizendo que até astronautas, né? Da NASA, é adotar esse modelo aqui, pela resistência dele e praticidade de uso, né? E é um relógio bem interessante. A pulseira dele é de resina também, mas mais macia, mais borracha do que resina. Uma pulseira bem macia. Ele parece ser um relógio bem confortável. Eu não utilizei ainda. Mas é um relógio muito interessante, como a gente tá mostrando aqui, né? Bom, o que ele tá mostrando, né? Aqui ele tá dizendo que hoje é um domingo, dia 14 do 7, 10 horas. Eu acredito que ele esteja correto, né? Eu recebi ele já ajustado, mas a gente vai fazer uma conferência aqui em tudo isso, né? Bem, antes da gente continuar aqui falando das configurações dele, eu vou mostrar a tampa traseira e que inscrições nós temos aqui, né? Então vejam, tem a marca Cássio, o módulo dentro do quadradinho 3231. Então aquilo que eu digo, né? Você tem um relógio Cássio e você precisa do manual, olhe atrás dele, né? Isso qualquer modelo Cássio, seja de choque, sejam os Cássio tradicionais, você olha, ele tem assim dentro de um quadradinho o número do módulo e você pesquisa na internet por esse número, você encontra o manual pra você tirar qualquer dúvida, tá? Então 3231 é o módulo dele. É o DW290, a tampa traseira de aço, e ele resiste a água até 200 metros, que são 20 bar ou 20 atmosferas, feito na China. Muito legal. Essas são as inscrições que nós temos aqui na tampa traseira, né? Notem o seguinte, falando ainda de design, né? Ele tem aqui no design uns falsos rebites, vamos dizer assim, mas uma coisa interessante dele é o vidro, né? Notem que o vidro não fica alinhado com o bezel aqui, ele é um pouco afundado. Isso é um nível de proteção também, que todos, normalmente, né? Os de choque tem isso, todos os de choque, na verdade, tem isso, e alguns, né? Modelos casco, como esse aqui, também tem. Então você tem um nível adicional de proteção do vidro dele, que é sempre bem-vindo, né? Qualquer batida, coisa assim, ele não vai facilmente ser atingido. Bem, vamos agora ver em detalhes as funções dele. Antes da gente entrar nas funções, vejam que ele tem algumas inscrições aqui no centro da tela ALM, que é o alarme. Então quando o alarme estiver ligado, ele vai indicar aqui. O SIG, que é o BIP de hora em hora, o SIG não, ele vai indicar aí. O SPLIT, no modo cronômetro, ele indica que o SPLIT está ligado, e ele tem uma função também, aquela que a luz pisca junto com o alarme. Eu, particularmente, não gosto muito, mas se eu segurar esse botão aqui, vejam que ele acendeu ali, ó. Agora, quando eu utilizar qualquer tipo de alarme BIP, a luz de background dele vai piscar também, né? A luz do painel vai piscar junto com o alarme. Eu, particularmente, não gosto, como eu disse, porque eu acho que isso é um consumo desnecessário de bateria, né? A não ser que você queira chamar a atenção mesmo toda vez que ele toca, né? Então vamos olhar as funções, né? Primeiro, função de dia e hora, né? Como é que a gente ajusta isso daqui? Eu vou clicar no botão de ajuste, apertar o botão de ajuste, que dá um botão afundadinho, mas vejam, aqui eu já consigo zerar os segundos. Como ele estava acima de 40, né? Acima de 30, na verdade, ele foi para 18. Estava 17, ele foi para 18. Legal, né? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Eu, mudando aqui do modo, ó, eu vou para ajuste de horas, aqui ajuste de minutos, agora ajuste de ano, ano 24, ajuste do mês, mês 7, e ajuste do dia 14. Ele está praticamente correto, esse relógio, né? Se a gente olhar, comparar aqui com o meu smartphone, ó, ele está, talvez um segundinho aí, adiantado, mas ele está bem correto, então eu não vou mudar nada. Mas assim que a gente faz o ciclo, né? Você tem a possibilidade de zerar o segundo, para sincronizar, sempre que você zera acima de 30, ele sobe um no minuto, senão ele mantém um minuto, né? E aqui no botão de modo, você vai mudando entre hora, minuto, ano, mês e dia. E aqui eu consigo sair do modo de ajuste. Vejam que ele já colocou um SEO de Sunday, domingo aqui, porque ele sabe que 2024, dia 14 de julho é domingo. Ele tem um calendário até 2099, né? Legal. Para frente aqui, alarme. Ó, o alarme está aqui em 7, eu posso, clicando no botão de ajuste, mudar o horário do alarme aqui, né? 8, 9, 10, 11, 12 horas. Ó, ele está inclusive indicando no formato AMPM, vejam que ele está com P aqui, né? Então, seria a parte da tarde, aqui a parte da manhã, depois da meia-noite, né? Vou voltar ele aqui para 7 horas. Aqui, como é que eu faço, né? Eu posso colocar os minutos que eu queira, ou eu posso também mudar aqui, aquelas, eu já mostrei isso em alguns relógios, os casos que é muito interessante. A função aqui de dia, né? De mês, na verdade, é o primeiro, né? Então, vamos dizer que eu coloquei aqui mês, dezembro. E aqui, dia. Ó, eu posso colocar dia 25 de dezembro, por exemplo. Então, no dia de Natal, às 7 da manhã, ele vai tocar. Só vai tocar no dia 12 de dezembro, se eu colocar assim. Como é que eu faço para ele tocar todos os dias? Eu deixo isso aqui zerado, né? Por exemplo, se eu deixar dessa forma aqui, ele vai tocar todos os dias de dezembro. Eu não tenho um dia específico, mas tenho um mês, né? Específico. Para ele tocar todos os dias, eu venho aqui e faço isso. Se eu quiser que ele toque todo dia primeiro de um mês, por exemplo, eu vou lá e coloco dia 1, né? Ele só vai tocar dia 1. Eu vou sair do modo de ajuste para mostrar uma outra coisa agora. Vejam que ele acendeu ali em cima do ALM, do alarme. Ele colocou um traço indicando que o alarme está ligado, né? Se eu clicar de novo, ele vai para o signal indicando que eu estou com o alarme de hora em hora ligado. E se eu clicar de novo, ele acende os dois. Agora eu estou com o alarme ligado mais o signal ligado. E se eu fizer assim, eu desligo os dois. É mais ou menos um padrão que a gente já viu em outros relógios da Cássio, né? Sempre que eu fico muito tempo numa função, né? Fiquei um tempo aqui mostrando a função de alarme e volto, ele não avança, ele volta para a hora, né? Então ele voltou para a hora, aí tem o alarme, tem o timer. Como é que funciona o timer? Eu clico aqui, ele sai contando, contagem regressiva. Então ele começa aqui, ó, de nove minutos, né? Ele estava em dez minutos, ele vai para nove e cinquenta, nove e cinquenta e um, e vai descendo. Quando ele chegar no final, ele toca um beep, ele toca um alarme. O que que eu faço para parar? Clico aqui e aqui eu zero. Ah, eu quero um timer de cinco minutos, se não de dez. Seguro aqui, eu posso colocar inclusive timer de horas, né? Seguro aqui o botão de ajuste, avanço, e aqui eu coloco o tempo que eu quiser. Se eu quiser um timer de cinco minutos, por exemplo, eu vou avançar, aí, cinco minutos. E pronto, né? Clico em ajuste. E está feito, né? Se eu entrar no modo de ajuste aqui, olha, e eu clicar no botão de luz, vejam que ele acendeu um alto ali, né? O que que significa esse alto? Então, por exemplo, eu tenho esse timer aqui de cinco minutos. O que que significa esse alto que está aqui, né? Que, por exemplo, ao disparar, ele começa aqui a contar, né? Quatro minutos, cinquenta e oito, cinquenta e sete, ele vai baixando. Quando ele chegar no zero, ele vai bipar, indicando que chegou no zero, e começa a contar cinco minutos de novo, porque ele está no alto. Esse alto indica uma repetição dele, né? Como é que eu ligo e desligo o alto mesmo? Olha, eu vou parar ele aqui, vou no modo de ajuste, né? Eu tenho que entrar no modo de ajuste para ficar piscando, e eu seguro um pouquinho o botão de luz, ó. Clico no botão de luz, desligou o alto. Então, é uma função interessante. Eu não tinha visto essa função ainda nos timers, né? Muito legal, né? Clicando aqui, eu volto para o modo de hora. Então, eu tenho o modo de alarme, modo de contagem regressiva, e o stopwatch, que é o cronômetro. O cronômetro é muito simples. Clico aqui, ele funciona. Clico aqui, ele para. Clico aqui no ajuste, ele zera. Se eu tiver com ele correndo, parar e clicar aqui, ele continua. Ó, parei no 3,55. Tá parado. Se eu clicar aqui, ele vai continuar do 3,55. Né? Ele para e continua. Agora, se eu tiver com ele correndo, e ao invés de clicar aqui, eu clicar no botão de ajuste, ele entra no split. Veja que ele acendeu, inclusive, aquele sinalzinho ali em cima do split, e ele tá piscando. O que que isso significa? Que ele continua contando. Ele parou pra eu fazer a consulta das 9,41, né? Então eu vi que ele tá 9 segundos e 41. E se eu clicar aqui de novo, ele vai lá pra frente. Ele tá já no 30 lá. Tá vendo? Que é o chamado split. Bem, então eu zero. Zero não, paro. E zero. Muito legal, né? Muito bacana. As funcionalidades desse relógio aqui. Relógio muito interessante, né? Como a gente falou, um relógio robusto, um relógio muito desejado aí por muita gente pela resistência dele. Ele não é um relógio caro, o problema é que ele é um relógio que saiu, como a gente falou no início do vídeo, de linha. Então, você não encontra ele com facilidade. Por conta disso, quem tem pra vender os modelos novos desse aqui, tá colocando o preço um pouco lá em cima. Eu deixei aí alguns links, né? Pra você dar uma olhada. Tem opções aí de compra. Se você estiver atrás de um modelo desse, do DW290, você vai conseguir comprar. Claro que com um precinho acima do que ele tinha anteriormente, por conta já do grande número de pessoas que gostam dele, né? Por conta dele ter sido estrela aí do filme Missão Impossível. E também, né? Pelo fato de ele ser um relógio resistente, com design aí muito interessante, um relógio muito prático pra gente usar. É fácil de usar. Não tem funcionalidades mirabolantes, mas é extremamente prático e resistente. Bom, não esquece então, como eu falei, dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Você vai ver os links que eu deixei aí pra você comprar, caso você esteja procurando um relógio desse. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades, como essa daqui, todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho